O ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da cartina do roça. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Se eu quiser falar com Deus... Aquele abraço, comunidade de fé. Aquele abraço, palco de artistas imortais. Aquele abraço, comunidade de fé. Aquele abraço, palco de artistas imortais. Brilhou a hora clara de um menino, Deus traçou a alegritude em seu destino. Dançar a cura, voa sobre o céu da imensidão. A melodia soa versos de paixão, uma inspiração. O tempo rei, o tempo rei, o tempo rei. Do sertão, lá do cerrado, um sonho de criança. Brinqueiro... Brinquedo! www.子opini.pto kindness.comrina.org. De tanto José, de tanto João, a Tropicália coloriu a repressão A vida a cantar, acordes de um violão De tanto José, de tanto João, a Tropicália coloriu a repressão Põe ao céu, põe ao céu falar com Deus, proteja o pai e os filhos seus Um grito, grito no peito a recuar, quando a voz não quer se calar Lamento jamais, enxugue o pranto, não, não chore mais Vai, 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 vai E bate o seu coração, reivacou no estraço da emoção A estrela do meu carnaval, de um mergulho genial Aquele abraço, comunidade de fé Aquele abraço, ao meu vai vai muito axé Aquele abraço, palco de artistas imortais Aquele abraço, comunidade de fé Aquele abraço, ao meu vai vai muito axé Aquele abraço, aplico de artistas imortais Aquele abraço, brilhou a hora clara de um menino Deus traçou a negritude em seu destino Passar a cura, voa sobre o céu da imensidão A melodia soa menos de paixão, uma inspiração Ó tempo rei, ó tempo rei No sertão lá do Cerrado, no sonho de criança Brinquei no sítio, mei cantar, a vida a cantar Acorde de um violão, de tanto José, de tanto João A tropicália coloriu a reflexão Foi ao céu falar com Deus, proteja o país que venceu Grito no peito a recuar, quando a voz não quer se calar Lamento jamais, deixo de um pranto, não chores mais A voz, livra aqui no coração, livra com o excesso da emoção A estrela do meu carnaval, de perto de mim Aquele abraço, comunidade de fé Aquele abraço, palco de artistas imorais Aquele abraço, palco de artistas imorais É o que se faz, vai, vai! Aquele abraço, palco de artistas imorais Aquele abraço, palco de artistas imorais